Olá, tudo bem? Eu me chamo Rubens, sou fisioterapeuta, especialista em gerontologia e venho através desse momento poder falar um pouco orientações gerais de exercícios para a manutenção da funcionalidade dos idosos nesse momento de pandemia. Então, o intuito desse momento é dar uma breve explicação sobre exercícios básicos que vocês podem muito bem realizar no dia a dia dos idosos. Bom, antes de tudo, nós temos que refletir sobre alguns pontos. Você, cuidador, reconhece, sabe a necessidade do idoso que você cuida? E a partir desse conhecimento, você sabe o que fazer? Você sabe o que fazer com as necessidades que você encontrou no seu dia a dia? Então, a partir daí, são reflexões muito importantes para se tomar decisões, para se tomar iniciativas. Então, a comunicação é fundamental. A comunicação entre você, cuidador, e a pessoa idosa que você está cuidando é fundamental essa relação diária, porque é aí que você vai conhecer vai conhecer a história de vida, a biografia de vida desse idoso vai conhecer as doenças que ele possui, as deficiências e a partir daí, então, você vai saber as necessidades as necessidades que estão apresentando com relação à prática das atividades básicas de vida diária que vem a ser comer, vestir, tomar banho, sair do leito, sair da cama, andar. É a partir daí, do conhecimento que esse idoso possui é que você vai conseguir orientá-lo da melhor forma possível a manutenção, que eles possam manter uma vida mais saudável. Mas é tudo parte de um diálogo, de uma comunicação, de um bate-papo diário com esse idoso. Então, entrando nos exercícios, na orientação dos exercícios básicos que você, cuidador, poderá fazer com o seu idoso, com a pessoa idosa que você cuida, de início é saber que precisa preservar os movimentos de membros superiores, braços e de membros inferiores, pernas, coxas. Bom, então, como fazer isso? Como proceder esses exercícios básicos em casa ou em qualquer ambiente que essa pessoa idosa esteja inserida? De início, exercícios de membros superiores, de braços, onde ele consiga levantar os braços, simplesmente eu estou preservando a mobilidade nesse movimento, que é simples. Simples e vão auxiliar é o quê? Auxiliar a botar a mão na cabeça, auxiliar a lavar a cabeça, auxiliar a pentear o cabelo. Movimentos simples de levar a mão no ombro oposto, seja pela frente, seja por trás. Eu estou trabalhando o movimento, ajudando ele a abrir, abrir o braço. E nessa abertura, eu posso pedir que ele pegue alguma coisa de um lado ou pegue alguma coisa de outro lado. Movimentos bem básicos que vão ajudar, certamente, essa pessoa idosa no seu dia a dia a preservar as funções, a função da mobilidade, a amplitude, a flexibilidade, e vai fazer com que ele preserve, logicamente, a sua independência. Você tem observado a pessoa idosa que você cuida com dificuldades de levantar e sentar de uma cadeira? E isso pode ser um grande exercício. A prática desse exercício, diariamente, vai ajudá-lo e muito ao ganho da força muscular, porque o ato de levantar e sentar movimenta diversos grupos musculares. Grupos de abdômen, de coluna, de coxa, de perna. Um simples ato de levantar e sentar. Então, como é que vai se fazer isso? Esse idoso vai, logicamente, antes de tudo, um ambiente que está seguro. O cuidador, você cuidador, você cuidadora, próximo dessa pessoa idosa, uma poltrona, de preferência uma poltrona, uma cadeira que tenha braço. Mas se não tiver braço, tudo bem. O negócio é você estar próximo dela, porque caso ela fique tonta ao levantar, você está próximo ali já para dar o apoio, para ajudá-lo nesse momento. Então, esse idoso vai ficar sentado em uma cadeira e aí vai pedir para esse idoso levantar, jogar o corpo para frente, o tronco para frente e levantar. Levanta, fica em pezinho e depois, novamente, senta. O ato de fazer o levantar e o sentar lentos. De preferência, pode até pedir para esse idoso, caso ele tenha a maior força de membros inferiores, que ele cruze os braços na frente, ele pode cruzar os braços na frente e realizar o movimento de subida e descida, de levantar e sentar. Bom, então agora falando de movimentos nos membros inferiores, onde movimentos de coxa, de perna, de pé, tornozelos, um movimento simples, que é o levantar, flexionar, flexionar a coxa. Faz flexão de coxa mais 10 vezes numa perna, flexão de coxa na outra mais 10 vezes, simples, movimento sentado, essa pessoa idosa vai estar sentada e aí vai realizar um movimento simples de levantar a coxa. Outro movimento é estender, esticar as pernas. Pode ser uma de cada vez ou pode ser as duas. Ao mesmo tempo, esticando as pernas, esticando, estendendo as pernas para frente, também pode ser feito umas 10 vezes. Simples. O movimento também, aproveitando o fato de esticar as pernas, pode também estar abrindo, abrindo as pernas nesse momento sentada, com as pernas esticadas e abrindo as pernas. Outro movimento, com os pés fixados no chão, realizar o momento de panturrilha, de flexão de tornozelo, dobrar, levantar, na ponta do pé e também pode fazer o contrário, fazer o movimento de levantar os dedos, apoiar o peso no calcanhar e levantar os dedos. Bom, finalizando, você cuidador, você cuidadora, são extremamente importantes no cuidado dessa pessoa idosa. Vocês estão aí diariamente nesse convívio. Então, esses exercícios, essas orientações básicas, vão ajudá-lo no dia a dia, porque vocês não vão fazer por eles. Vocês estão incentivando que eles continuem fazendo os movimentos necessários no dia a dia. Vocês estarão incentivando que eles continuem preservados os movimentos de membros superiores, de membros inferiores. Vocês estão ajudando. Lembre-se, vocês são colaboradores, estão ali colaborando com a saúde dessa pessoa idosa. Eles precisam manter a funcionalidade, eles precisam manter a força, amplitude, o movimento amplo, diariamente. Então, quanto mais incentivo que eles realizem por si só o movimento mais baseado em incentivo, em ajuda diária de vocês, certamente o dia a dia será melhor. Obrigado.